Luxo, criatividade e conforto resumem a Sierra Móveis, mas não definem a marca que é também sinônimo de beleza, qualidade e conforto. O design requintado resulta em uma linha exclusiva de móveis e objetos de decoração, cuidado e delicadeza que começa no processo de fabricação. Confira agora uma visita do Art Design à Sierra Móveis. Débora, a gente não podia deixar de vir a gramada e não conhecer a fábrica da Sierra. A gente vai lá dentro mostrar as maravilhas que agradam tanto os arquitetos e o pessoal de casa vai conhecer aí todo o sistema de produção dessa fábrica maravilhosa. Vamos lá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Sierra Móveis, em harmonia com as tendências mundiais de preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, lança produtos desenvolvidos a partir de madeira 100% maciça, extraída de reflorestamento sustentável. As árvores são extraídas após 17 anos de desenvolvimento, sendo imediatamente substituídas por novos exemplares. Tal manejo dá-se por loteamentos monitorados, condicionando o revezamento entre as áreas reflorestadas e as aptas à extração. Dessa forma, caracterizando-se como um recurso renovável que não causa danos às matas nativas e ao ecossistema local. Esses produtos surgem após extensas pesquisas de beneficiamento da matéria-prima, unindo design exclusivo e as mais avançadas tecnologias. Sem perder a identidade e o requinte dos produtos que a Sierra Móveis desenvolve. Música Fundada no ano de 1990, no município de Gramado, na Serra Gaúcha, a Sierra Móveis transformou-se de uma modesta fábrica de móveis em uma referência de alta qualidade e design imobiliário no Brasil. 60 lojas exclusivas nos quatro cantos do país. A empresa exporta ainda para diversos países da América Latina e do Norte, além de Europa, Ásia e África. São aproximadamente 550 colaboradores, desenvolvendo suas atividades em mais 60 mil metros quadrados de área construída. Com uma ampla linha de produtos que variam do estilo clássico ao contemporâneo, passando pelo casual, a Sierra Móveis disponibiliza aos seus clientes os mais diversos tecidos e acabamentos. Todas as peças são desenvolvidas e fabricadas com os mais modernos equipamentos de produção disponíveis no mercado. Agilidade, flexibilidade e bom atendimento. Tudo isso a Sierra Móveis faz pensando em você. O produto que chega na sua casa possui a nobreza da madeira maciça e o compromisso da Sierra com o planeta e as futuras gerações. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto